Pois é, meu amigo telespectador do programa Na Mira da TV e também você internauta que nos acompanha através das nossas redes sociais Mais um traficante foi tirado de circulação na cidade de Esperantinópolis por uma operação da polícia militar E ainda segundo o que foi repassado para a nossa equipe de reportagem A operação aconteceu na madrugada de hoje por policiais militares do 19º BPM E efetuaram a apreensão de 520 pedras de craque, ainda 14 evolúcrios de cocaína e uma grande poção de maconha Todo esse material estava com um indivíduo que já cumpriu pena no sistema prisional maranhense pelo mesmo crime Ou seja, tráfico de entorpecente Após ser preso, o elemento foi encaminhado para a polícia civil para que a polícia civil tome as providências cabíveis É o resultado dessa operação que foi realizada na cidade de Esperantinópolis por policiais militares Já em Trisidela do Vale, o terceiro pelotão de polícia militar também vem intensificando suas abordagens Para combater tráfico de drogas e também realizar apreensão de armas de fogo e recuperar veículos roubados Para você ter uma ideia, só nos últimos dois dias, nas cidades de Pedreiras e Trisidela do Vale Foram recuperadas três motocicletas com registro de roubo furto E ainda segundo o capitão Fraga, que é o comandante da polícia militar em Trisidela do Vale Essas operações vão continuar esse serviço de abordagem Principalmente em pontos estratégicos do município para combater a criminalidade